Corações quebrantas Levam rostos ao chão Filhos se arrependem Deus se move entre nós Vozes que se levantam E sons espirituais Enchem o ambiente Deus se move entre nós Céus abertos Deus bem perto Sim O eterno passeia aqui Vejam a sua glória Vejam a sua glória Vozes que se levantam E sons espirituais Enchem o ambiente Deus se move entre nós Céus abertos Céus abertos Deus bem perto Sim O eterno passeia aqui Vejam a sua glória Vejam a sua glória Céus abertos Deus bem perto Sim Milagres vão fluir Vejam a sua glória Vejam a sua glória O que vemos É um vislumbre É um vislumbre Da glória Que se revelará O reino vem E já chegou Amamos sua presença Amamos sua presença Céus abertos, Deus bem perto Sim, o eterno passeia aqui Vejam a sua glória Vejam a sua glória Céus abertos, Deus bem perto Sim, milagres vão fluir Vejam a sua glória Vejam a sua glória Vejam a sua glória Para a sua glória O que é isso?